Eu quero falar um pouquinho sobre a rotatória da BR-1980. Depois de tanta luta, de tanta persistência, hoje eu digo que está na fase final aquela rotatória tão desejada por aquela comunidade Nereu Ramos e Braço Ribeirão Cavalo. Depois de uma luta incensante, já por cinco anos lutando, fazendo o fechamento daquela BR, indo à promotoria federal no ano passado, diversas manifestações e depois de diversos acidentes e mortes ocorridos ali. Mas antes de fazer o fechamento total daquela via para fazer o contorno agora, só na semana passada nós tivemos três acidentes, três acidentes, inclusive uma viatura da polícia militar estava envolvida num acidente, mas com tudo isso, na manhã de ontem eu estive naquela rotatória novamente e foi dado a fase, começar a fase final de fechamento daquela conclusão daquela rotatória. Então, tão esperada, depois de tanta luta, de tanta reivindicação, eu vejo que realmente nós chegamos com uma vitória, uma vitória, ali tem algumas fotos, por exemplo, eu estive lá acompanhando, quando eles colocaram as primeiras cargas de barro fechando e fazendo o contorno. Só que existe ali uma preocupação muito grande da minha parte, mesmo com a rotatória, na semana passada eu estive ali, um carro entrou contra a mão, contra a mão, infelizmente, a irresponsabilidade pode ocasionar alguns acidentes aí. O que nós devemos pedir com uma certa urgência, conversando com os responsáveis pelas conclusões daquela obra ali, é a iluminação que realmente está ainda numa fase mais tardia, mas está sendo concluída ao longo do processo. Então, eu digo, depois de cinco anos de luta, nós conseguimos fazer essa rotatória, mas não me dou como satisfeito, porque no ano passado, quando eu estive no DENIT, nós pedimos três situações. Primeiro, a roçagem, que tomava conta daquela BR também, vereador Jair, aonde que eu coloquei que eu gostaria que fosse concluída essa rotatória, porque cinco anos de luta, ouvindo promessas, projeto pronto, o dinheiro ali, fizeram o início da obra, abandonar a obra. Tivemos, em 2013, no final de 2013, uma reunião em Curupá, com todos os prefeitos da região, e a promessa do ex-superintendente, que a rotatória começaria naquele ano, e passou aquele ano, e começou outro, e nada feito. outra reivindicação feita por mim naquele momento foi o acostamento da BR-280 do posto Marcola até Curupá. naquela reunião, naquela reunião, o Vislar Preto, quando me recebeu no ano passado, ele disse que não teria o dinheiro para esta obra, porque estavam revisando o tal do CREMA-2. Aí, eu conversando com ele, eu pedi pelo menos do quilômetro 65 ao 75, que contempla do posto Marcola até próximo ao crematório. E, naquele momento, ele disse que eles iam verificar essa possibilidade, iam fazer um remanejamento naquela situação ali, e para tentar fazer. E, no mês de março, que se inicia nesta semana, foi o tempo que ele pediu para mim, para que ele pudesse ver e fazer as adequações. Chegamos em março. Se não for iniciado isso daí, vamos trabalhar, vamos lutar, para que realmente essa BR tenha um acostamento. Há 40 anos, aproximadamente, essa BR existe. Infelizmente, só temos o corredor, a pista principal. Nenhuma melhoria foi feita ao longo desse tempo. Aí, quando ouço um ex-vereador dizer que falta representatividade, eu digo, acho que não é por aí. Faltava, porque nós estamos lutando e as coisas estão acontecendo. Então, é dessa forma que nós vamos fazer. Vou, mais uma vez, se caso não começar essa obra ali, o acostamento, vamos buscar, vamos para o DENIT em Florianópolis, vamos conversar com o Vizilar, vamos conversar com os deputados aí, e vamos ver se nós conseguimos essas melhorias tão esperadas por toda a comunidade aqui. Então, eu agradeço. Então, isso já é uma conquista nessa legislatura, deste vereador que a gente lutou há cinco anos, juntamente com as associações de moradores, Braço Ribeirão Caval. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.